Olá pessoal, tudo bem? Hoje é sexta-feira Hoje é dia de feira livre aqui pessoal Na vila de Atalaia Na parte alta aqui de Atalaia Aqui na vila Vou dar uma volta aqui Mostrar aqui pra vocês Olha, tapioca, bolo Vamos descer aqui pra baixo Meu Deus é Zé Aqui é roupa Feira aqui é grande, viu pessoal? Aqui é a feira de Atalaia Aqui na parte alta Feira aqui é grande mesmo, olha Aqui é a feira do peixe Camarão de 25 reais Camarão fresco, camarão salgado aqui Fazer minha aí E aí mais, beleza? Vou pegar, vou atravessar aqui pessoal Vou subir aqui Aqui é banana Aqui é frita, mais frita Vamos subir por aqui assim Viu pessoal? Quanto é irmão? O boi de banana, hein? É cinco, viu? O banano Cinco reais do boi de banana Farinha, feijão Quem é grande, viu? A feira aqui Macaxeira Eu já tenho um vídeo pessoal Aqui da feira Aqui da vila de Atalaia Aqui da feira livre Já tenho um vídeo aí no canal Se você ainda não viu Se você ainda não viu Tem aí, viu? O rascinho aqui na feira Carne sem ouça É, carne sem ouça é o salame Vem pra cinco, vem pra cinco, calhar Cadê quantas máscaras, hein? Dois e três e quatro Quatro máscaras E aí, varão Tá querendo pouco chover, viu? O tempo tá mebrado Esse outro vídeo aí, pessoal Tava chovendo bastante, viu? Tava chovendo Hoje já deu uma chuvadinha boa, mas Tá enxuto agora Tá estiado, né? É cedo ainda, pessoal É nove horas e treze minutos agora Verdura Verdura Aqui é o Bruno da Verdura É Brinquedo com a criançada É o caju, ó Tá de quanto caju, hein, moça? Quatro é... Quatro é dois Quatro caju por dois É raro, né, pessoal? Caju por esse tempo, né? Vira aqui mesmo nos pés Ainda não tá tonto, não, né? O pessoal tá de fora, né? Oi, Zé Da hora, meu filho A laranja O suco de caju é bom Eu gosto bastante Batata Batata, hein, não, moça Relaxa Manoel Tô na maçãzinha, né? Tá de quanto, irmão? A maçã, hein? Oi? Tá de quanto a maçã? Beleza Valeu, seu Manoel É, seu Manoel, gente, bem E pra que que banana bonita é? E pra que que banana Tá de quanto as banana, hein? Essa é quatro reais Quatro reais E aqui é três Tá bonita a banana, hein? Cibarão 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 Tá de quanto, irmão? A carne, hein? A carne tá de vinte, poupaí É pouco, né? É pouco, é Na hora Vinte reais Vinte reais Vinte da carne, olha Seu Antônio Na hora, seu Antônio É, seu irmão Tudo bom É, meu Amém, né? É, pessoal A feira aqui é bonita Não falta só dinheiro Tendo dinheiro Pode vir pra cá gastar Se não tiver dinheiro Vamos passear, né? Vamos passear Vinte reais Aqui é dois lados dessa feira Viu? Tem essa parte aqui que vai subindo E tem outra parte ali Do outro lado Que é a parte já lá Vamos passar aqui Olha aí Tertora 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 E aí, amigo, tudo bom? Tudo bem? Almeida, abacaxi Não é boa não, não é beleza Antônio Ei, abacaxi é bom demais o suco Essa aqui é uma parte subindo aqui da feira E tem essa outra parte aqui descendo de novo Essa parte aqui descendo Ah, pra o vídeo não ficar muito longo, pessoal Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Vou aqui no caldo de cana do meu amigo Adriano Tomar um caldo agora bem geladinho Essa parte aqui é carne Carne mesmo aqui, é descendo Que é grande, viu? Pra não ficar muito longo o vídeo, eu vou tomar ali um caldo Do meu amigo Adriano E aí, Adriano, chama no caldo aí, meu amigo É Manda um recado aí pro rapaziada Tá gravando aí, olha aí Olha E aí, rapaziada, tamo aqui, viu? Esse é o caldo de cana do Adriano Caldo de cana do Adriano, vem pra cá, é nóis É, olha a coxinha, olha Coxinha, pastela Aqui é meu irmão, vem Chama no caldo aí, Adriano Vamos embora Com o caldo com força aí Soca aí, menino Soca aí Vai, vai, vai Vai, vai Tá gravando Na calda Na calda É, vai É É, velho, mano O caldo é pra lá, pra pegar lá É, vai, vai, vai Na barca lá, viu? É É Aê, o Adriano, se rola até aí, viu? É Isso, agora me deu uma coxinha aí Olha, o caldo, olha É, meu querido, bora Vamos lanchar Não é isso, meu irmão Se quiser lanchar, vem pra cá Com o amigo Adriano, viu? É, aqui é desenrolado Olha, coxinha, olha Eita Coisa boa, tio Coxinha tá boa, viu? Tá boa, meu irmão Oxa, olha Caldo de cana Fez tua delícia, viu? Olha o caldo de dois aí É isso aí, pessoal Valeu, um abraço Tchau Tchau Tchau